Vamos falar sobre tipos de pedras para lagos. As pedras sedimentares apresentam uma forma mais escultural, com veios horizontais. Para se obter uma aparência mais natural, devemos assentá-las no sentido de seus veios. Já os moledos são pedras vulcânicas com a superfície mais rugosa e escura. Eles são encontrados em todo o litoral e Serra do Mar. Visualmente, remetem a rios de serra e beira de praia. Os granitos e seixos rolados possuem uma superfície mais lisa e não machucam peixes e roupas de banho. Essas pedras permitem acabamentos diversos, pois podem ser pequenas ou de grande porte. Podemos utilizar pedras mais arestadas, como as basaltinas e guinaces. Elas possuem cores que vão do chumbo a um cinza claro e produzem uma aparência mais árida. Seja qual for a sua natureza, a ecossis traz ela até você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto